Chorei, chorei O homem que eu amava, eu matei Mas eu chorei, chorei, chorei O homem que eu amava, eu matei Matei com sete facadas em cima do coração Sou bomba, gira menina e não aceito traição Matei com sete facadas em cima do coração Sou bomba, gira menina e não aceito traição Mas eu chorei, chorei, chorei O homem que eu amava, eu matei Mas eu chorei, chorei, chorei O homem que eu amava, eu matei Matei com sete facadas em cima do coração Sou bomba, gira menina e não aceito traição Matei com sete facadas em cima do coração Sou bomba, gira menina e não aceito traição Mas eu chorei, chorei, chorei O homem que eu amava, eu matei Mas eu chorei, chorei, chorei O homem que eu amava, eu matei O homem que eu amava, eu matei O homem que eu amava, eu Helen brei magenta e não aceito traição Obrigado.